Boa noite. Eu queria agradecer por todo mundo que está aqui hoje. Meu nome é Joanie Celi Brito. Eu sou psicóloga e trabalho com autismo a long time ago. Vamos dispensar isso, porque os cabelos brancos estão aparecendo. Me convidaram dessa vez para vir falar de neurociência, autismo e tecnologia. Autismo, eu sou apaixonada. Tecnologia, eu namoro alguém da TI, então acabei me apaixonando pela TI também. E neurociência, entrei na psicologia por um dos motivos, foi a neurociência. Vamos lá. Então, hoje eu vou falar para vocês o que é neurociência, interligar ela com o autismo, o TEA, que a gente chama, que é o transtorno do espectro autista. E vou falar um pouco de tecnologias, mercado de trabalho, nessa área da tecnologia e do espectro autista. O que é neurociência? A neurociência, ela é o estudo sobre o sistema nervoso e suas funcionalidades, estruturas, processos. Então, assim, tudo que envolve sistema nervoso, a neurociência está ligada. E tudo que acontece, todas as questões que levam a doenças, a transtornos, a gente está ligando à neurociência. Ah, está apertando, está no certo. Mas aí, como assim o funcionamento do sistema nervoso, funcionamento... Enfim, o que eu estou querendo dizer? Simples. Será que alguém sabe? É muito mais fácil. Ela é uma ciência que estuda o quê? O cérebro. Quem manda e desmanda na vida. Então, assim, é algo fantástico e dinâmico a neurociência. Por quê? Porque ela estuda todos os processos cerebrais, todas as questões envolvendo neuromotricidade, envolvendo o funcionamento do corpo, o funcionamento dos outros sistemas, todos dependem desse daqui. Então, assim, é algo muito dinâmico e ele é legal. Por quê? Porque ele é interdisciplinar. A neurociência não envolve só a psicologia, ela não envolve só a medicina. Ela envolve várias outras... Como é que se diz? Várias outras áreas. Além da medicina, matemática, a linguística, a engenharia, física, biologia, química e também a ciência da computação. Então, assim, muita coisa que acontece, os neurocientistas testam via computação, via tecnologias. Então, a gente precisa muito da ciência da computação também com a gente junto na neurociência. E esse dinamismo, essa interdisciplinaridade, desculpa, gente, eu estou um pouquinho nervosa. É muito interessante. Por quê? Porque com isso a gente conseguiu descobrir um padrão. Então, existe, os neurocientistas, eles falam no padrão de funcionamento, que é o funcionamento neurotípico. Então, é uma linha onde eles começaram a... Ah, tá, então tá, essa área, se eu mexer nessa área, vai mexer na motricidade, essa daqui vai ser na fala, essa daqui... Então, eles foram dividindo as diversas áreas e fazendo esse mapeamento. E fizeram esse padrão, que é o padrão neurotípico, que sou eu, você e a maioria das pessoas. Só que, junto com isso, o que eles descobriram? Outras questões. Eles descobriram que existiam alguns cérebros que não estavam naquela linha. Existiam alguns funcionamentos que não estavam dentro daquela linha. E aí a gente surge com a neurodiversidade. A neurodiversidade, ela é... A gente fala em desenvolvimento neurológico atípico. Atípico por quê? Porque o típico é o que está lá na linha. Então, tudo que estiver fora da linha, a gente vai colocar no atípico, tá? E isso é uma diferença normal. É algo nato. Entendeu? Então, assim, a gente não pode falar não, é uma doença. Não, é uma diversidade. Tem que ficar muito claro isso. É uma diversidade que tem que ser respeitada. É uma característica nata de cada um. Então, assim, do mesmo jeito que o meu cabelo é preto, da outra pessoa é ruivo, do mesmo jeito que o meu olho é castanho, o outro é azul, são diferenças natas, são diferenças do genoma. Entendeu? Então, a gente não pode colocar como algo de exclusão. E sim, respeitando, porque ninguém é igual a ninguém. Então, nem nesse padrão todo mundo é igual. E aí, nessa neurodiversidade, o que a gente tem? Os neurodivergentes, eles estão dentro do TEIA, que é o transtorno do espectro autista. Eles estão dentro do TDAH, eles estão dentro da dislexia, da síndrome de Tourette. Então, assim, tudo que envolve sistema nervoso, neurologia, e é diferente, a gente fala em neurodivergente. A gente não fala em doença. A gente não pode falar em cura para algo que não é uma doença, é uma neurodivergência, é um funcionamento diferente. E isso, eu sempre falo para todo mundo, que é interessante a gente perceber que o quê? Que essa neurodivergência, ela... Se a gente for pensar, ninguém é igual a ninguém. Então, meu cérebro não vai funcionar igual dele, igual dela. A gente tem padrões que a gente aprendeu, até sociais, e o ambiente foi transformando a gente. mas esses padrões diferenciados, eles não podem ser excluídos, eles têm que ser respeitados e valorizados. Porque a gente vai ver aqui hoje que alguns aspectos nos neurodivergentes fazem com que eles se destaquem em algumas coisas que eu não me descalco, que você não se destaca. Então, hoje, a gente vai estar falando um pouco disso. Por quê? Porque todo o cérebro é belo, todo o cérebro é muito bonito. Essas questões, quando você começa a estudar sobre neurociência, é algo, assim, fantástico. Porque você começa a ver o funcionamento, começa a ver as questões de motricidade, de em que área que funciona. Ah, você vai ver Alzheimer. O que é o Alzheimer? Nada mais é que neurônios que passam a não funcionar. Aí, falando na minha... já no meu... vendendo meu peixe, no autismo, a gente vê, a gente já estudou que existem podas neuronais. Então, o que não está funcionando é dispensado para começar a funcionar a outra área. Então, assim, é fantástico. É belo você estudar essa parte de neurociência, essa parte do cérebro, do sistema nervoso e de todo esse funcionamento. Todas as sinapses nervosas. Então, assim, eu podia ficar aqui horas falando disso, falando de autismo, mas as minas me disseram que eu tenho uma hora. Então, assim, eu vou passar tudo por cima, tentando passar ao máximo. E aí, a gente entra onde eu queria, que é o transtorno do espectro autista. O autismo conhecido, o ásperge conhecido. Hoje em dia, eu brinco que a gente já pode... Antes era assim, não, gente, tem uma pessoa com autismo? Quem é? Não, nunca vi isso. Ou então, viam sempre um autismo clássico. E hoje, a gente não está mais assim. Hoje, o que eu mais vejo é, nossa, você trabalha com autismo? O filho da minha vizinha é. O meu primo é. Entendeu? Por quê? Porque está muito mais dinâmica a questão de diagnóstico, a questão dos tratamentos. Então, a gente tem isso muito mais à mão, apesar da dificuldade ainda, para poder ajudar. E o que é o TEIA? O transtorno do espectro autista. Ele é um transtorno invasivo do desenvolvimento. ele pode ocorrer até os três anos de idade, a gente começa a fazer diagnóstico. Hoje, eu já tenho paciente com dois anos, dois anos e meio e um consultório. Então, assim, isso está cada vez mais rápido. Os estudos estão aí. A gente já vê que tem base genética. Então, a gente tem vários. A gente tem cientistas, neurocientistas, brasileiros, estudando nos Estados Unidos. Tudo para a gente encontrar um porquê disso aqui, mas ainda não existe. O autismo, ele compromete áreas como comunicação, interação social e a parte de comportamentos. Ele é uma alteração neurológica, por isso que a gente entra também na neurociência, e com bases metabólicas e biológicas, que a gente vai olhar ali depois. Então, ele é multissistêmico. Por isso que é tão difícil você dizer qual é a causa do autismo. Não existe. É uma neurodiversidade. A programação veio... Eu brinco que a programação veio diferente. Eu sempre falo. Então, assim, e por ser multissistêmico, ele afeta outros sistemas. A gente está falando de neurônio, a gente está falando de sistema nervoso. Envolve todos os sistemas. Então, assim, é multifatorial. A gente tem que o quê? Que ele afeta no desenvolvimento normal do cérebro. Eu acho que eu preciso de uma água. E aí, a pessoa tem dificuldade na comunicação, dificuldade em estabelecer relacionamentos. Obrigada. E a responder apropriadamente ao ambiente. O que a gente quer dizer com responder apropriadamente ao ambiente? ele tem comportamentos diferenciados do socialmente aceito. E isso não quer dizer que ele tem problema disso, tem problema... Não. É o jeito dele. Do mesmo jeito que eu estou aqui andando para frente e para trás, nervosa para caramba, já vou beber água, ele podia estar aqui, podia ter alguém aqui dentro do espectro que estaria balançando o cabelo, que poderia... Eu conheço gente, tem uma menina que ela está aí sempre na mídia, que é a Amanda, que ela tem um mordedor e ela usa o mordedor dela onde ela quiser. Ela não está mexendo com ninguém. Qual o problema? Então, assim, a gente tem que aprender a respeitar o neurodiverso, o diferente. Se eu respeito... E aí, uma coisa que a gente sempre fala é isso. As pessoas sempre falam para mim que a gente... Eu escuto muito quando chegam no consultório falarem assim, não porque eu quero mudar esse comportamento, não porque eu quero mudar isso. Não, não é assim. Entendeu? Ah, claro, vai ter coisa que eu vou ter que ajudar ele a vencer os desafios. Eu brinco que são desafios para viver nesse mundo. Sabe? Eu ouvi esses dias de um autista, lendo, né, para poder estar aqui, que ele falou um negócio muito legal e que eu falei assim, cara, vai cair certinho com o meu público, né? Que ele falou o seguinte, ele falou assim, o mundo é um sistema operacional Windows. e eu nasci Linux. Os dois funcionam, funcionam muito bem, cada um com suas peculiaridades, cada um com suas falhas e com suas... sua parte top. E aí, por que eu não posso respeitar? E eu fiquei pensando realmente nisso, por quê? Porque até eu começar a usar Linux, eu tinha um preconceito danado. Por quê? Por falta de conhecimento. E é o que acontece. entendeu? A gente não procura conhecer e aí a gente tem os pré-conceitos. Ah, o conceito de que, quer ver, conceitos de que o autista é agressivo. Não é. Eu vejo, vou em escola, a criança com seis, cinco anos, não porque ele é agressivo, ele mordeu. Oi? Agressivo? Ele não tem esse conceito no background dele ainda. Como assim? Qual o contexto? Ah, não, empurraram ele. Ah, não, estavam gritando. Ok. Então, não é que ele é agressivo. Ele foi hiperestimulado e respondeu. Tá? Que é uma coisa que a gente vai ver aqui de uma das características. Então, a gente, quando a gente fala em autismo, a gente tem que perceber muitos detalhes que fazem toda a diferença. E que a partir da hora que você consegue lidar com isso, que você consegue respeitar isso, a gente consegue, assim, que eles vençam desafios fantásticos, que eles se desenvolvam de uma forma que você, assim, nossa, não acredito. Sabe? Então, vamos lá. As causas, como eu falei, a ciência ainda não tem, tá? ela não tem uma causa real. A gente sabe que o quê? Existe uma parte genética, eles já estão mapeando mais de 400 genes que vêm com a predisposição. E aí a gente precisa da bioquímica, do ambiente para fazer com que desenvolva. Entendeu? Então, assim, as pesquisas, elas estão cada mês mais conseguindo descobrir, né, possíveis causas. Mas não existe uma causa exata. Não existe, assim, ah, não, olha só. É isso que acontece. Tá? Então, assim, graças... Hoje em dia a gente tem um avanço incrível, mas a gente ainda está engateando mesmo para conseguir achar qual é a causa. E é o que eu sempre falo, eu hoje, quando chega uma criança dentro do espectro, uma pessoa, porque eu tenho adultos que se descobriram dentro do espectro há pouco tempo, né, eu sempre falo, eu não quero saber qual é a causa. Eu quero saber quais são os desafios e vamos solucionar. Vamos vencer. e aí a gente tem, e aí tem essa também, eu sempre, eu dou cursos, palestras, então eu sempre me perguntam isso. Ah, mas assim, o autismo não é aquele que não fala, que não interage, que... Não. Gente, a gente fala de um espectro. A gente tem aí um guarda-chuva, tá, que vai desde o autista clássico até o atípico, até o... de alto funcionamento, os que a gente chama de ásperge, que agora vai cair essa denominação, né, estão reformando aí os DSM e o CID da vida e estão mudando isso. Então, assim, a gente tem um autismo verbal, o não verbal, e isso não quer dizer que eles não se tornem funcionais. Isso não quer dizer que eles não consigam aprender, porque a grande maioria não tem problema cognitivo algum, tá? Eles só têm desafios tão grandes, aí é o que eu brinco, é um garço de energia tão grande para conseguir resolver uma coisa que para a gente é normal, que o outro lado a gente tem que se fechar, tá? Então, a gente fala, um autista clássico, cara, ele tem que lutar com muitas coisas. A gente tem um mundo cheio de coisas acontecendo o tempo inteiro. Se para a gente, eu brinco, gente, se para mim tem dia que é cansativo, imagina para uma pessoa que tem vários detalhes que a gente vai estar falando aqui, vários nuances que falam assim, gente, questões sensoriais, tá? Que assim, é o que eu brinco, cara, quando eu vejo um paciente meu indo numa festa de aniversário, gente, eu solto foguete, porque é algo assim, difícil, e não é difícil porque eu sou antissocial, não é difícil porque, ah, não, eu não consigo entender o que é, não, é porque é muita coisa na cabeça de uma vez só. Eu tenho pacientes, eu tive um paciente que ele falou para mim assim, tia, eu me sinto dentro de um furacão, você conhece aquele filme do tornado? Aí eu, ah, fui até assistir o filme para saber, porque ele falou assim, tem uma cena que eles estão no meio do furacão e passam a vaca rodando, quando a minha mãe fala comigo, às vezes eu estou vendo a vaca rodando, é assim que eu me sinto, e aí você imagina você viver dentro de um furacão o tempo inteiro. Não é fácil? Então, assim, é uma luta diária, por que eles se isolam? Esse é um dos motivos. E a gente tem aí uma incidência cada vez maior, como eu falei, o diagnóstico está se tornando algo mais fácil, por assim dizer, não vou dizer fácil, mas precoce, entendeu? A gente já consegue perceber as diferenças desde pequenininho, tem um paciente de dois anos, de três anos, e que a gente começa a trabalhar, estimular desde pequenininho, e o que a gente tem? A criança com seis, sete anos, praticamente fora do espectro. Por quê? Porque ela está vencendo os desafios. E amanhã ela vai ter outros desafios, e outros, e outros, e outros, como qualquer pessoa. Tá? Então, assim, antes, em 2008, a gente tinha uma incidência de um autista para cada cem nascimentos. Que foi quando eu comecei a estudar sobre o autismo, eu dava palestra com um para cem, sabe? Aí depois foi um para oitenta, um para sessenta e oito, e hoje, esse ano, saiu esse ano, fim do ano passado, esse ano, saiu a estimativa de dois mil e quatorze, ou seja, quatro anos atrás, que foi a última pesquisa, um para cinquenta e nove. Quanto não já deve estar hoje? Então, assim, é neurodiversidade, a gente está modificando, do mesmo jeito que a gente tem avanços o tempo inteiro, isso aqui nada mais é do que um avanço em alguns aspectos, e desafio em outros. Então, o que a gente tem? Como eu estava falando para vocês, a gente entender uma autista, uma pessoa dentro do espectro autista, tá? É muito complexo. Por quê? Porque eles estão o tempo inteiro nessas sensações, nessas confusões, e tentando estar aqui, tentando se entrar aqui, por que eles têm hiperfoco? Porque tem hora que eles têm que se fechar. Por que tem criança que tampou a vida em alguns lugares? Porque tem tanto estímulo que ela precisa diminuir os estímulos que ela tem para ela conseguir ficar ali. Então, ela tampa os ouvidinhos, é menos um estímulo. Por quê? O que eu sempre explico para as pessoas? Todos nós temos um filtro perceptivo. Então, a gente está aqui, olha o tamanho disso aqui. Eu tenho cheiros, sensações, imagens, som, tem o pessoal ali com o microfone, tem gente jogando, eu esqueci o que é aquilo ali, Totó, obrigada. Tem gente jogando Totó, tem gente conversando, tem gente jogando, tem uma televisão ali com futebol, tem todo mundo aqui, alguns se mexendo, os outros olhando. Só que eu tenho um filtro e eu consigo filtrar o que é relevante para mim. O que é relevante para mim agora? Consegui passar informações para vocês. Tá? Uma pessoa dentro do espectro autista, ela recebe a mesma carga que eu. Só que o filtro dela é menor. Então, ela recebe tudo isso de uma vez, junto com a minha informação. Por isso que a tendência deles, por isso que eu falo assim, o tempo de resposta às vezes aumenta. Por quê? Porque imagina, enquanto eu estou aqui, estou sabendo, estou falando de autismo, imagina se eu estivesse ali, imagina se eu estivesse tendo que escutar tudo isso de uma vez só, numa intensidade gigante, e tendo que filtrar o que eu estou falando, o que eu tenho que falar para vocês. Eu não ia conseguir. Eu ia ter que treinar muito para conseguir fazer isso. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter em mente sempre essas questões. Quando eu digo, como eu comentei, a criança mordeu porque ela é agressiva. Não, ela estava hiperestimulada. Era muita coisa, ela está em uma escola. 15 crianças, 20 crianças, isso eu estou falando de escola particular, top of mind. Tá? Mas, e aí? E aí os amiguinhos gritando, aquela euforia, e ele já, eu brinco que ele está sobrecarregando, o vulcão. Aí vem um, empurra, pediu. Eu sempre falo, vamos ver o contexto do que aconteceu. Tá? Então, assim, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa, a esse tipo de situação. Por quê? Porque quanto mais eu minimizar essas enxurradas de sensações, mais resposta eu vou ter. mais tranquilidade para estar aqui com vocês no mundo Windows, eu vou ter. Vocês estão sobrecarregando meu Linux, cara. Vai travar. Então, o que que acontece? Com isso, a gente tem características. Foram se observando características que colocam as pessoas dentro do espectro. Tá? A comunicação é peculiar. Tá? É um dos pilares para se fazer o diagnóstico. É a comunicação. Verbal ou não verbal. Aqui eu não estou falando. E comunicação funcional. Entendeu? Então, assim, a gente tem pessoas que falam, tem pessoas que não falam, mas que se desenvolvem em todos os outros aspectos. Eu já tive crianças que foram alfabetizadas aprendendo a ler, mas não falavam. Por quê? Não sei, porque problema no aparelho fonador não tinha. É alguma peculiaridade aqui dentro. Alguma coisa não... Não, isso aqui não é tão necessário porque eu tenho que aprender isso aqui. Isso aqui não é tão necessário porque eu tenho que botar... Eu brinco com eles porque eu falo assim, vamos mandar os soldados agora para onde? Vamos mandar os soldados para aprender a escrever a palavrinha? Ou não? Você está sobrecarregado? Vamos mandar os soldados, então, para ajustar esse sistema assessorial? Por quê? Porque o corpo da gente é assim. Então, a gente tem... E a comunicação está intimamente ligada com a interação social. porque se eu não me comunico, eu não consigo interagir. Se eu não me comunico de forma funcional, eu também não vou conseguir interagir com facilidade. Se eu chegar e começar a falar... Chego na China falando português. Eu estou falando. Mas por que eles não estão me entendendo? Então, eu não vou conseguir interagir porque eles vão olhar para a minha cara e vão ficar... Essa louca está falando. Deve ser louca, vamos embora. E é isso que muitas vezes acontece. Eles tentam falar. Muitas vezes, gostam de assuntos específicos. Só que, ah, eu estou falando com a criança, com o adolescente que gosta de guerra e os adolescentes gostam de jogar. Ele não gosta de videogame. Como que ele vai conseguir interagir com os pares? Se ele não consegue se comunicar. Mas ele fala, mas ele entende. mas ele não consegue interagir porque é um desafio. E é um desafio de todas as formas. Por quê? Porque a gente está falando em interação social, eu estou falando de envolvimento com o outro. Eu não sei qual vai ser a reação. Eu não sei se eu estou aqui e alguém vai vir pular em cima de mim. E como eu sou muito centrado para conseguir liberar tudo, por isso que eles adoram eletrônicos. Por isso que eles adoram assistir filme repetindo, 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 repetindo. Por quê? Porque assim é mais fácil. Porque eu já sei o que vai acontecer. Eu sempre brinco que é uma coisa que descansa eles. Essa questão de ver repetidamente. Ah, não, doutora, mas eu não aguento mais esse desenho. Sim, só que muitas vezes é assim que ele se autorregula. É assim que ele está tenso, está inseguro. Eu vou para ali? Por quê? Eu sei que vai acontecer isso, isso e isso. Fechou. A gente tem comportamentos repetitivos. Os stims, que também falam em comportamentos estereotipados. Que nada mais são que movimentos repetitivos que funcionam como autorregulação. É um jeito de... Como é que eu poderia comparar? Por exemplo, ah, não, olha só, minha mãe sempre fala isso, ah, não, você machuca, ah, e bate o dedinho do pé. Mete a mão na mesa que o dedinho do pé vai parar de doer. Eles fazem isso. Só que eles não metem a mão na mesa. Eles fazem o quê? Eles têm os movimentos repetitivos, os stims, que falam, ah, não, olha, tem que extinguir. Cara, desde que não prejudique a ele e a ninguém, qual o problema? E é tudo uma questão social. E com o tempo, eles aprendem, porque eles, quando eles começam a se perceber, isso eu estou falando de criança, quando vai crescendo, eles vão percebendo. Então, eles aprendem que aqui eles não vão poder gritar tanto. Então, eles vão ter que arrumar uma alternativa. E aí é o que eu estou falando. Aqueles hand spinner. Muitos, hoje em dia, usam hand spinner. Por quê? Porque é algo comum, mas que dá uma tranquilidade, que me distrai, que me autorregula. Então, assim, a gente tem que entender que stim é bom. Por quê? Porque até pouco tempo, não, o menino tem movimento estereotipado, a gente tem que parar isso. Não. Nesse momento, ele está se regulando, ele está se fechando, ele está absorvendo o que ele aprendeu. Então, vamos deixar. interesses específicos. Como eu falei, eu tenho adolescente que gosta de guerra, que sabe de guerra melhor do que pai de paciente que é, como é que se diz, é da aeronáutica, da marinha. Por quê? Porque é um interesse. Ah, tem uns que gostam de computação, tem outros que gostam de música. Eles vão, o que é interesse, eles vão buscar cada vez mais. Por quê? É o que eu falei. é um jeito que eu tenho seguro. Se eu sei que se eu falar de autismo aqui para vocês, eu posso falar um tempão. Por quê? Porque eu sei do que eu estou falando. Não é você chegar para mim, ah, tá, então vamos falar de programação, XPTO. Eu vou ficar olhando para a cara de vocês e, hein? Então, assim, interesses específicos. Eles focam e entram totalmente. Dificuldade de olhar nos olhos. É o que eu falei. Eu não sei qual vai ser a reação do outro. E, quando a gente encara uma pessoa, eles, como eles têm dificuldade de entender o outro, essas questões de, eu estou rindo, eu estou chorando, eu tenho paciente que eu morro de rir, porque eu faço umas caras ali, o que é isso? São adolescentes, 18, 19 anos. E, até hoje, não entendem as questões. Eu tenho que trabalhar isso com eles. Porque é algo muito difícil, porque envolve muita coisa. Envolve você mexer boca, mexer olho, mexer sobrancelha. Gente, é muita coisa. Então, eles acabam desfocando, por quê? Porque, senão, eu vou ficar prestando atenção em você me olhando e você mexer na boca e você... E não vou prestar atenção na informação que você está me passando. Então, por isso que desvia olhar. Porque é algo muito invasivo, é algo que... difícil, tá? Hipersensibilidade e hipossensibilidade sensorial. É aquilo que eu falei. Todos os sentidos são aguçados, ou para o hiper, ou para o hipo, ou para os dois. Então, tem criança que certos barulhos ela não suporta, tem pessoas que certos barulhos não suportam, mas outros barulhos, ruídos, agudos, estão nem aí. Você está lá, e, meu Deus, meu ouvido está doendo o quê? Luiz, a mesma coisa. Por quê? Porque eles sentem com muito mais intensidade. E o sistema sensorial é desregulado. Então, assim, a gente tem um sistema sensorial desregulado, onde... Por que que... Volto para a história da agressão, muitas vezes. Por que que eles... Muitas vezes, eles se apertam. A gente tem, como eu falei, um cérebro diferenciado, divergente. Um cérebro totalmente acelerado. Se a gente está aqui, o meu funciona em um, o dele funciona em dez por hora. Em cinquenta por hora. Então, imagina esse pensamento acelerado o tempo inteiro. É como eles falam, tem hora que dói. E aí, eu preciso mudar o foco dessa dor. Então, eu bato cabeça, eu bato parede, eu me machuco, eu me mordo. Entendeu? E aí, a gente tem que tentar entender, será que isso realmente não é o sensorial? Qual é a causa disso? Para quê? Para a gente tentar entender e buscar uma alternativa. Então, assim, eu tenho crianças que, quando elas estão muito agitadas, a gente dá um tranco, elas pedem. Me abraça forte. Gente, eu já dei tranco de ficar dolorida. E a criança, assim, sim, obrigada, mais, mais. Eu, gente, eu não tenho mais força, vamos lá. Começa você, apertar a tia, porque a tia não dá conta. Então, vem toda essa questão sensorial. Se para a gente, ah, não, olha só, tem um cheiro muito forte aqui. Cara, para eles, isso potencializa. E aí, você imagina, se para mim, dá dor de cabeça, para eles é guerra nuclear. Então, a gente tem que estar atento a isso, e isso vai mandar com as características marcantes dele também. Paixão pela rotina, pela previsibilidade. quando eu falei, como eu falei, existe uma rotina. Eu sei o que, por que eu falo, dê previsibilidade. Eu sei o que vai acontecer. Eu vou levantar, tomar café, me arrumar, ir para a escola, voltar. Eles precisam dessa rotina, eles precisam disso, porque eles precisam controlar alguma coisa. Eles precisam, ah, não, olha, a gente vai ter que mudar, tem um acidente, e às vezes isso não funciona, e eles se desregulam totalmente. E aí é onde a gente fala nas crises, que são momentos de desregulação, por quê? Porque era para ser assim. E como eu sou lógico e objetivo, era para ser assim. Mudou por quê? Ninguém me disse que ia mudar. Eu não fiz nada para mudar. Por que mudou? Então, esse pensamento lógico acarreta em outras questões. hiperfoco. Gente, eles são extremamente concentrados para algumas coisas. O que interessa a eles, eles conseguem ficar horas fazendo a mesma coisa. Por que eles estão crescendo na área de TI? Porque eles precisam concentração, eles precisam entender padrões. Isso, na área de TI, é imprescindível. Geralmente, a memória é acima da média. Geralmente, o cognitivo é acima da média. Se não tiver outras comorvidades por trás, se não tiver outras doenças por trás, normalmente, o cognitivo é preservado. E aí, é o que eu estou falando. A gente tem que entender todo o outro lado. Por quê? Porque muitas vezes eu estou gastando energia tentando me manter aqui porque está muito barulho. Como é que eu vou aprender? Se eu estou gastando... Meus soldados estão todos ali tentando defender o resto do corpo. tá? Então, assim, muitas vezes, quando a gente consegue administrar as outras coisas, eles se desenvolvem assim. E é o que a gente fala. A gente conhece aí um monte de casos, só procurar na internet, de pessoas absurdamente, de altistas absurdamente inteligentes. Tem o Jacob, esqueci o sobrenome dele, que é um menino de 14 anos. O menino é doutorado em física quântica. Oi? Sim. Capacidade de memória acima da média. Capacidade intelectual acima da média. Passou. Então, assim, essas características, elas estão presentes, mas cada um do seu jeitinho. A gente tem que entender que cada um é único. Então, eu não posso pensar e nem falar, olha só, ah, não, você está dentro do espectro, então você é isso, isso, isso. Não, espera aí. É o que eu falei, é a gente respeitar, porque cada um é único, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem a sua programação. E não é porque eu sou Linux que eu não consigo fazer a mesma coisa que o Windows faz. Eu vou por outro caminho. Ah, olha, tem que descer. Ok, essa aqui é a escada. Mas eu posso ir por ali. Ah, é mais difícil? Pois é. Mas esse caminho aqui, eu não entendi, eu vou por aquele ali. vou chegar? Vou chegar aqui na frente. Só que eu vou dar um desvio maior. E isso pode levar um pouco mais de tempo. Então, assim, é a gente respeitar isso e incentivar a vencer os desafios. E aí a gente entra na questão de tecnologias. Hoje, a gente tem, como eu falei, a gente tem um leque. Um espectro aí. E é o que eu sempre brinco. Eles caminham no espectro também. Por quê? Porque quando eu venci esse desafio, eu estou vindo para cá. Só que eu cresci. Os desafios ficam diferenciados. Agora eu sou adolescente, agora eu tenho hormônios. Então, eu posso vir para cá. Mas isso é o que eu falo. A partir da hora que a gente trabalha, a partir da hora que a gente estimula a vencer os desafios, eles deslancham. E hoje, na tecnologia, por que a tecnologia é importante para o autismo? Por dois motivos. O primeiro, essas questões de tecnologia como meio de ajuda a vencer os desafios. como meio de desenvolvimento. A gente tem apps de comunicação alternativa para aqueles que não falam. Como eu falei, eu já tive criança que não falava, mas lia e escrevi. Como eu descobri isso? Ah, a gente viu ela escrevendo, procurando coisas no Google. opa. Aí depois a gente diz, gente, ele deve estar copiando de algum lugar que ele viu o desenho da palavra, que também é outra forma de aprender, de alfabetização. Porque a gente também tem que, só abrindo um parênteses, a gente tem que pensar nisso. Tem criança que ela não vai aprender a alfabetização como é o trivial, silábica, ou, ah, não, ela vai olhar enquanto eu, é o que eu falei, as áreas do cérebro que vão ligar nesse momento, elas podem ser diferentes. Enquanto eu, se eu pensar em B, B é de bola. Então, eu fui ensinada que o B é de bola, que o B é, eu lembrei que a bola eu jogava futebol com o meu pai. Olha só, já fui contextualizando, então eu conheço. Muitas vezes uma criança autista vai olhar, uma pessoa no espectro, ela vai olhar e vai, e ela não vai ver o B, ela vai ver um monte de pedacinhos de pauzinhos que formam aquilo ali. Ah, legal. E aí ela vai ver que se ela juntar tudo aquilo ali, falaram que é bola. Ela vai aprender. Só que ela não vai aprender por esse caminho, ela vai aprender por esse aqui. Mas ela vai aprender. Tá? Então a gente tem que ter consciência disso, e aí, cada vez mais a gente tem app, softwares, para ajudar nessa questão da aprendizagem, para ajudar na comunicação. E aí a gente fala de vídeos, de internet, de programinhas para criança ensinando cores. Tem um monte de coisa. E para os adultos, para os adolescentes, que estão aí terminando o segundo grau, eu tenho vários que terminaram o segundo grau, o que é que eu vou fazer? Sim, vamos lá. A gente procura saber quais são, como eu falei, eles têm interesses específicos. Eles têm facilidades, memória, inteligência acima da média para algumas coisas. Uns para a música, outros para a tecnologia, outros para a culinária. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar trabalhar para que ele consiga entrar no mercado de trabalho através disso. Então, muitas empresas passaram a ver o autismo não como uma doença que não é, e sim como um modo diferente de se pensar. Como eu falei, é uma neurodiversidade, é uma programação diferente, é o Linux no mundo do Windows. Então, o que o Linux tem de bom? Olha só, isso aqui ele está fazendo mais rápido. Então, eu vou no Linux. Então, a gente tem que ter isso para poder chegar na história do mercado de trabalho, que eu falo que é uma coisinha que eu comecei a estudar. Por quê? Porque minhas crianças viraram adolescentes, agora eles estão virando adultos. e aí eu vejo o quê? Os pais, muitas vezes, e agora, o que vai ser? Eu tive uma criança que virou adolescente, agora é adulto, é jovem, que era muito interessante, porque a mãe dele falou assim, ele tem que, qual é a nossa regra social? Eu estudo, termino o segundo grau, entro na faculdade e entro no mercado de trabalho. E aí, era isso que a mãe dele pensava para ele. Só que ele chegou para mim e falou assim, eu não quero mais estudar. E aí, e aí, você está terminando o segundo grau, você não vai fazer vestibular? Não. E a mãe dele, o que vai ser o calmo? A vida não é assim, vamos lá. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Beleza, o que você gosta de fazer? Jogar videogame. Quanto custa o seu videogame? Como eu falei, se você incentivar, eles vão procurar. Ele saiu procurando, videogame, videogame, videogame. Aí ele veio com um monte de videogame, olha, pode ser esse preço, pode ser esse, pode ser esse. Eu gosto desse aqui, eu gosto do PS4, eu gosto do... Beleza, ok. O que mais você precisa? Ele, internet, luz. Ele foi me falando o que ele precisava e a gente foi fazendo um checklist. E aí eu cheguei para ele e falei assim, vem cá, você consegue perceber que você precisa de dinheiro para isso, para viver no seu estilo de vida? Aí ele, sim, mas eu tenho minha mãe. Eu falei, ah, é? Até quando? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem que dar um jeito. beleza, então eu vou trabalhar. Eu falei, tá, você vai trabalhar de quê? em uma loja. Falei, tá, trabalhar em loja, você vai trabalhar tantas horas por dia, você vai ter que lidar com o público, que não é uma coisa simples para você. E eu acho que vai ser cansativo. Ah, aí ele começou a ver um monte de profissões, e ele falou assim, não sei. Eu falei, pesquisa. Aí uma semana depois, ele chegou no consultório e falou assim, já sei, eu vou fazer concurso público. Ótimo, vai lá. comecei a estudar com ele, compramos a postila e dividimos, e tirando dúvida um com o outro, saiu o concurso do tribunal, ele falou, vou fazer esse aí. Você vai fazer? Eu falei, vou. Eu continuo sendo psicóloga, ele está lá no tribunal. E aí, foi muito legal isso, porque ele conseguiu passar no tribunal, e na época, a gente conseguiu, ele foi para um lugar, onde era tranquilo dele trabalhar, onde ele trabalhava com processo, ele era técnico, administrador, técnico, judiciário, então ele trabalhava distribuindo processo, isso e aquilo, e a gente conversou com o chefe dele. Ó, existe isso, isso e isso, que são os desafios dele. Ele tem desafio em interagir. Ele tem desafio em, ele tem que ter começo, meio e fim. Por favor, não atrapalha. Beleza. Oito, dez meses depois, o chefe dele me chamou lá. O chefe dele olhou para mim e falou assim, estou há vinte e tantos anos nesse tribunal, nunca vi uma sessão tão organizada quanto a minha. Por quê? Porque ele chegava, ele organizava tudo, entregava o serviço para todo mundo, e todo mundo estava cumprindo. Tanto que todo mundo adorava ele, ele ganhava presentes. E aí, era muito engraçado que ele ganhava presentes, ele chegava assim para mim, eu não entendi por que que me deu. Eu falei, não, não é meu aniversário. O pensamento, mas não é meu aniversário. Cara, é porque você está fazendo uma coisa legal e tudo mais. Mas eu não fiz para ganhar chocolate, eu trabalho com isso. Falei, não, tá, recebe chocolate, qualquer coisa está para mim, que a gente resolve. não é meu aniversário. Não é meu aniversário. Então, assim, coisas que foram acontecendo, e ele foi amadurecendo. E hoje, eu estava até brincando, que eu encontrei eles tem um mês. E aí, assim, ele passou, a gente passou a ter sessão mensal. Ah, é, outro detalhe, eu brincava com ele assim, ó, se tu passar e eu não, tu me dá 10% do seu salário. Primeiro salário que eu recebo, ele chegou com dinheirinho. Eu falei, que é isso? Ele, seus 10%. Falei, não, cara, eu estava brincando. Lembra que a gente brinca e não sei o quê? Aí ele, ah, tá, tá bom, então agora eu pago minha sessão. Eu falei, beleza. A mãe dele, ótimo, fechou. Então, assim, hoje, ele conheceu uma menina que era estagiária no tribunal, a menina gostou dele, ele veio para mim, eu brinco, porque eu morri de rica, eu falei assim, gente, eu tive que ensinar a pessoa a namorar. Porque eu tive que ensinar para ele, você vai fazer isso, não sei o quê, leva, mas por que eu tenho que comprar pipoca no cinema? Por que eu tenho que pagar se ela também trabalha? Concordo. Mas você tem que ter gente boa, você está conquistando a menina, e nananã. Eu sei que ele começou a namorar essa menina, e graças a Deus está dando tudo certo, ele agora está no quarto semestre, eu acho, de direito, porque a menina convenceu ele que era legal fazer faculdade, e aí ele chegou para mim e falou, e aí, eu dou conta? Eu falei, claro que você dá. Você tem todo o apoio, você tem o apoio do teu lado, você tem o apoio da tua mãe, se tu precisar, tu tem meu apoio. E aí? Então, hoje ele está fazendo a faculdade, ele não seguiu a linha, ele fez outro caminho, mas ele está chegando. E ele está chegando com um plus, porque ele já é concursado. Então, assim, mercado de trabalho, tudo vai depender. E aí, a gente falando aqui, como eu estou aqui em um evento de tecnologia, eu fui procurar coisas de tecnologia. a gente tem essa empresa aqui, a gente tem essa empresa aqui, Specialisterne, é uma empresa dinamarquesa, que o que acontece? Ela foi criada por um pai de autista, um pai de uma pessoa no espectro, para ajudar o filho dele. E aí, o que a gente percebeu? O que ele conseguiu perceber? Que qual era um dos grandes desafios? Qualquer emprego que você vá hoje, você faz uma entrevista. uma entrevista para eles é algo realmente sofrido. Se para mim é, imagina, tem que administrar, responder rápido. Então, por isso que eles não conseguiam entrar no mercado de trabalho. Não era por falta de competência, era sim por esse ponto aqui, que já começava errado. E aí, esse cara criou essa empresa, e ele começou a recrutar, tanto que essa empresa só tem autistas. Ele começou a recrutar, e outras empresas acreditaram. Então, hoje a gente tem Microsoft, a gente tem a SAP, que também é dessa área, a gente tem a Relate Parker, a gente tem várias outras, Ford já está atrás disso. Entendeu? Por quê? Porque eles passaram a ver a diferença, não como algo ruim, e sim como algo, caramba, ele tem um plus que o meu outro funcionário não tem. Eles não ficam meia hora no cafezinho. Por quê? Porque eles não querem interagir, eles querem cumprir o que eles estão... Eu sou muito claro, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer, eu não vou enrolar. Eles conhecem padrões, a gente vai olhar aqui, que existem características que são valorizadas nesse mercado. Características que me colocam... Oh, vai dar tempo. Aptidão em matemática, tecnologia, música, artística, eles procuram essas oportunidades, procuram descobrir onde existem essas oportunidades e treinam essas pessoas para isso. Então, assim, capacidade de concentração. Se eu conseguir colocar uma pessoa... A especialista tem parceiros que contratam as pessoas no espectro para achar erros de software, para achar erros em contabilidade de bancos. Ele começa a olhar ali, ele consegue perceber o erro. Por quê? Porque eles têm habilidades visuais, eles conseguem visualizar diferente. É o que eu falei, em vez do B, ele vai ver tracinhos. Ele está vendo aqui a quantidade, eu vou deixar passar, ele não vai deixar. Talento em atividades repetitivas. Eles não têm problema com atividade repetitiva. Por quê? Porque é algo que eu já sei o que vai fazer, então eu estou tranquilo para fazer isso aqui. Eles começam, meio e fim. Então, assim, eles não perdem a concentração por causa do hiperfoco. compreender e aceitar regras. E conceitos concretos. Se eu falo que é assim que funciona, é assim que vai funcionar. É como eu falei, ué, por que eu ganhei presente? Eu estava fazendo o meu trabalho. Excelente memória de longo prazo. Como eu falei, fatos estatísticos. Adesão a normas e honestidade. Gente, pessoas no espectro do autismo não costumam saber mentir. Eu brinco, que eu falo assim, quando alguém fala assim, estou lá com meus pacientes, outro dia eu fui na escola, a professora falou assim, ele mentiu. Eu, cara, sério? Como assim? Aí ela, doutora! Falei, gente, é muito difícil mentir. Eu tenho uns que tentam. Aí quando eu falo assim, sério? Não é não, tia? Então, assim, eles não sabem mentir. Eles não conseguem ficar na mentira. Então, assim, cara, para um mercado de trabalho, isso é fantástico. Então, a gente tem várias empresas que começaram a ver isso como um plus. Eu não consigo ficar horas concentrada. Eu me perco. Eu não tenho hiperfoco. Eles têm. Ele ganhou um ponto na minha frente. E elas começaram a ver isso. E que o quê? A barreira era o quê? Era a bendita da entrevista. Que nem eu, neurotípico, consigo passar com facilidade. Imagina alguém que tem outras questões. E aí, a gente chega em autistas famosos, cara. A gente acha que não, mas já tem um monte de gente fazendo história. A gente tem aí Bill Gates, dispensa apresentações. Steven Spielberg, dispensa apresentações. Cara, cineastra. Esse aqui, pera que eu tenho que colar o nome dele, porque eu não lembro o nome dele. Bram Cohen. Ele é o criador do BitTorrent. Que também dispensa apresentações, porque eu não sei muito de BitTorrent. Eu sei que serve para baixar um monte de coisa legal. e quem? O carinha do Pokémon. Olha só, ele é autista. E quando ele foi diagnosticado, ele não foi diagnosticado alto funcionamento. Não, ele era leve e moderado. Então, os desafios dele eram enormes. Aí, ó, criador do Pokémon, rindo da vida, porque ganha dinheiro para caramba. Quem mais? Messi? Todo mundo fala é ou não é? É ou não é? Sim, ele tem características do espectro. Se ele venceu os desafios, é como eu falei, se for estimulado, eles vencem os desafios. Tá? O Phelps. O Phelps foi diagnosticado, ele já falou sobre isso em entrevistas e tudo mais. Tá? Cara, tem quantas medalhas? Eu nem sei quantas medalhas ele ganhou aí, acho que foi em 2008. É autista. Albert Einstein, pelas características, pelo QI alto, por todas as questões, ele, Beethoven, Mozart, os estudos fizeram com que a gente percebesse que eles também estavam dentro do espectro. O Tim Burton, que é cineastra, além deles, a gente tem... Ah, esqueci o nome do cara aqui, é da Citcom. Eu não anotei ele aqui. Danny, alguma coisa. Enfim, a gente tem o quê? Deixa eu ver aqui na minha cola, porque são nomes esquisitos. Ah, tá, o nome do cara do Pokémon é Satoshi Tajiri. A gente tem uma... Eu estava estudando, eu descobri que tem uma mulher que ela é lutadora de MMA e é autista. Olha o tanto de desafio sensorial que ela superou. E está aí, ganhou. Está ganhando. Então, assim, a gente tem que entender que essas características das pessoas no espectro, elas não são negativas, elas são positivas. É uma neurodiversidade. E a gente tem que aprender a respeitar. A respeitar e valorizar. Porque cada um é o único. E, ó, eu consegui, eu achei que eu não ia conseguir. Achei que eu não ia conseguir a tempo. Então, olha, a gente tem... é oito, não é, que acaba? Te amo. Dez minutos, nove minutos para perguntas. Ih. Eu tenho... Para mim, confundir um pouco, especialmente, quando você falou no começo, qual seria a diferença entre o autismo e o TDAH? porque o TDAH também tem a questão do hiperfoco, também tem a questão da hipersensibilidade, também tem a questão do... Sim, eles caminham junto. É como eu falei, é neurodiversidade. É um cérebro... Ah, valeu, obrigada. É neurodiversidade. São cérebros com funcionamentos diferentes. Muitos autistas têm TDAH. Muitos TDAH têm características do espectro. Tá? Então, é funcionamento cerebral. E aí, ah, não, uma pessoa com déficit de atenção, ela tem aqui a programação diferenciada, ela tem... É como eu estava explicando para um dos meninos lá em cima, mais cedo que você... Eu... Muitas vezes, a gente vê assim, entra uma informação aqui, ela está indo para chegar para ter a resposta, só que veio outra informação, ela atropelou. Nossa, outra informação. E não que essa daqui não tenha sido importante, não que eu não vá responder essa, mas eu estou com essa aqui agora. Por quê? Porque o cérebro está totalmente... Por isso que eu falei, ah, não, olha só, é muito acelerado e às vezes a gente precisa desacelerar. Tá? Tudo bom? Meu nome é Tauler. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é a respeito de... dessa desaceleração que você falou, né? Aham. Que tem muitos pais que cortam isso, tipo, no hábito comum do dia a dia. Se isso pode ser bom, porque, por exemplo, ele vai focar em se socializar, porque tem muita gente que vira um vício e fica... Isso. E a outra pergunta é, como que é feito o diagnóstico? Tá, vamos lá. Primeira pergunta. Muito legal. Essa questão de... que a gente fala dos stims, a gente tem que pensar que... são momentos e momentos. É como eu falei, quando eles vão se desenvolvendo, eles vão percebendo que... Ah, não, olha só. Eu não posso... Porque muitos comportamentos, os pais querem extinguir. Por quê? Porque não são comportamentos sociais adequados. Imagina. Um adulto correndo de um lado para o outro. Então, não é... Então, vamos tentar... Porque está errado. Ah, não. Ah, tá. Pois é. Então, assim, só que muitas vezes é autorregulação. Sabe? Está muito difícil. Isso aqui está muito cheio. É como eu falei. É um sistema sensorial totalmente desregulado. Tá? Então, está muito cheio. Eu preciso parar. Quando eu fico nervosa, eu, tá? Eu começo a fazer assim. Enrolo o cabelo. Enrolo o cabelo. Só que eu sou neurotípica. Você não vai falar para. Entendeu? Se alguém... Ah, não. Olha, está dentro do espectro. Se ele começar, daqui a pouco tem um que... O que é isso? Você vai arrancar o cabelo. O que é isso? Entendeu? Então, a gente tem que perceber ok, ele já está arrancando o cabelo. Então, por que ele está fazendo tanto isso? Vamos descobrir o que está deixando ele tão... E tentar ajudar ele a vencer esse desafio? Tá? E como é feito o diagnóstico? Como eu falei, não existe... Ainda não se descobriu uma causa. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente faz os exames laboratoriais normais. Tá? Como dizem alguns pais, a gente vira o menino do avesso para não achar nada. E aí, vamos ver a parte comportamental. Vamos ver a parte do checklist que eu te falei. Ah, não. Olha, ele não interage. Olha, ele já tem três anos e ainda não está falando. Ou ele fala de forma ecolálica, ou seja, repetida a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Tá? Então, a gente vai vendo isso e vai montando esse diagnóstico. Tanto que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Tá? Mas, hoje, como eu falei, a gente já consegue, com uma criança de dois anos, observar que o quê? Opa! Ela não está respondendo quando eu chamo e ela não tem problema auditivo. Oi? Pois é, olha aí. E aí, a gente falar, não, mas ele foi falar com cinco anos. Cara, mas ele está falando. Antes disso, ele teve que vencer etapas na vida dele. Eu tenho criança que só começou a falar com sete, oito anos. E hoje está aí mudando o mundo. Nada. Olá, boa noite. Boa noite. Eu tenho acompanhado algumas crianças e o que eu vejo é que o método tradicional de ensino é muito frustrante para a maioria dos meninos com autismo. E a maioria do foco é em relação à alfabetização das crianças. Depois que a gente alfabetiza, é como se não tivesse mais muita coisa para fazer. E o que eu vejo muito é que a gente vê muita criança pequena com diagnóstico de autismo na escola, mas, depois dos oito anos, elas começam a sumir das escolas. E a gente não tem visto muito coisas para manter ela lá. E até porque, quando chega no Fundamental 2, a gente está lidando com profissionais que não são mais pedagogos, são profissionais licenciados, e com método de ensino extremamente engessado. E aí a gente começa a voltar para um outro ponto. Então, a criança que estava com um desenvolvimento educacional bom, ela começa a travar nesse desenvolvimento. E aí eu queria saber se você tem conhecimento de softwares que possam auxiliar no ensino de crianças em matérias específicas, já do Fundamental 2, e de softwares que consiga utilizar o conceito de Steam, utilizar o conceito em um aplicativo, a criança conseguir aprender várias coisas utilizando aquele recurso. Sim. Desculpa, qual é o teu nome? Rosana, depois eu posso, você anota meu, me manda um zap, que eu te mando quais são, porque assim, de cabeça, que eu não vou lembrar de muitos, até porque são vários tipos. Mas, o que acontece? Qual é uma grande preocupação que eu tenho? O que a gente tem? Ah, não, olha só, a criança foi diagnosticada, ela está dentro do espectro. Então, ela começa a ter, na vida dela, tem que, ela tem que falar, ela tem que aprender, ela tem que, tem que, tem que, tem que. Quando a gente tem que pensar que existe um monte de coisa aqui para chegar aqui. Muitas vezes, a criança chega na idade de alfabetizar, sendo que ela não cumpriu as outras etapas. A motricidade dela não está lá essas coisas. Ela não está com o sistema sensorial regulado bastante para conseguir. E aí, o que acontece? Vai a fósseps. Aí, ela aprende. Se eu forçar a amizade, ela vai aprender. Porque é o que eu estou te falando, ela tem o cognitivo preservado. Na dor ou no amor, ela vai aprender. Só que chega um ponto que o que ficou aqui atrás começa a dificultar aqui na frente. Por exemplo, eu tenho criança que aqui não trabalhou a motricidade fina, não trabalhou certas coisas e hoje não consegue escrever. Está mais velho, enquanto tinha que fazer, só que hoje eu mando, eu falo, eu mando em mim. Então, eu tenho adolescente que não quer. E aí, a gente busca alternativas para isso, a gente tenta buscar o que teve aqui que foi, se perdeu no caminho. essa questão de... Realmente, a gente não tem, a gente ainda está assim, nem... A gente nasceu, praticamente, nessa questão de educação e autismo. A gente não tem profissionais qualificados. E quando eu digo profissionais qualificados, eu não estou falando, olha, professores, vocês estão errados. Não. A gente não, os professores, eles não têm recurso. Então, todos os professores que eu conheço, a grande maioria foi aprender sozinho. Por quê? Porque veio uma criança autista na minha sala. O que é isso? Ninguém me falou o que é isso. Entendeu? E aí, a gente tem toda essa dificuldade. E aí, é o que eu te falei, muitas coisas, por exemplo, pô, eu estou numa sala com... A gente tem escola pública, criança com... Eu tenho uma sala que eu... Menino de 10 anos está com 40 na sala com ele. Sabe? E aí? Aí, a questão sensorial. Ele fica hiperestimulado, tem que se controlar porque eu estou na sala, eu tenho que ficar sentado. E eu não... Não consigo aprender. E eu começo a dar trabalho e a gente tem a vazão. Pois é, ou então isso. Ela fica... Isso. Sim, não só isso, não só pensar como... É o que eu te falei, gente, eu estou no meio da boate com dor de cabeça. Eu não vou focar em aprender, eu vou focar em literalmente sobreviver. E aí, eu sou o quietinho que não aprendi, mas não porque eu não tinha capacidade. E sim porque eu não tive oportunidade. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo com... De vez em quando eu dou palestra para professores e tudo mais, e assim, muitas vezes a gente tem que buscar pequenos detalhes, eles são muito visuais. Então, eu tenho criança que não fazia a prova. Eu comecei a botar desenho na prova dela, ela faz a prova inteira. Por quê? Porque é uma coisa que ele gosta. Pois é, e aí é o que eu te falei, depende do professor. Não, e é o que eu estou te falando, e eu não culpo os professores. É o que eu estou te falando, tem sala que são 40 alunos. como é que eu vou conseguir prestar atenção naquele ali e montar uma atividade direcionada para ele se eu tenho os outros 39? E se os outros 39 resolveram querer fazer igual? E se eles acharem que é assim que funciona? Por que o fulano tem regalia? Entendeu? Então, assim, isso aí dá pano para manga, ó, de horas de conversa. Tá? Aí você me manda, então, o WhatsApp, que aí eu te mando. Só mais uma e acabou. Eu queria perguntar, justamente, sobre o ciclo para fechar o diagnóstico. Há alguma prerrogativa de que a gente tem que começar pelo neuro, depois otorrino, ou então otorrino. Enfim, todo o ciclo, porque eu tenho um filho de 4 anos que ele tem algumas dificuldades, ele ainda não fala, não conta histórias, mas fala picado, assim. E nenhum deles ainda chegou a uma conclusão, se ele está no espectro ou não. E há aquela lenda de que a gente só consegue fechar o diagnóstico 7 anos. Isso está caindo? Como que está? Então, isso está, realmente, essa questão dos 7 anos é o padrão. Mas isso já está caindo por terra. Por quê? Porque é o que eu te falei. Eu não quero, ah, eu não estou procurando causa. Eu não estou procurando, eu quero saber quais são os desafios e o que. Ah, tá, ele tem dificuldade de comunicação? Vamos estimular a comunicação? Entendeu? Então, assim, ah, eu vou no neuro. Aí o neuro vai. Normalmente, você vai no neuro primeiro, né, que é o médico, ele pede um monte de exame, ele vê que não tem... Ah, não, olha, não estou vendo aqui o elétron dele está direitinho. Ah, não, olha, isso aqui vai fazer polisonografia. Faz toda aquela, né, caminhada, que eu falo assim, meu Deus do céu, é muita coisa. Aí depois manda para a psicóloga. Aí a psicóloga faz a avaliação da criança, aí manda de volta para o neuro. Aí a partir daí, a gente vai fono, TO, de acordo com as dificuldades, com os desafios dessa criança. a caminhada normalmente é essa. É ele que dá o veredito final, né, porque ele é o médico. Eu brinco que muitas vezes eu falo assim, gente, tem hora que eu preciso, tem médico, eu já tive médico que falou assim, ó, fala aí, se tu falar eu acendo. Tipo assim, por quê? Porque também acontece o quê? Por que que também fala, fecha, não fecha o diagnóstico? Porque é o que eu te falei, eles estão em constante evolução. Se eu vencer os desafios aqui, eu tenho criança que eu comecei a atender ele com dois anos e meio. Só eu. Beleza. Ele está com seis anos. A mãe dele falou assim, ó, está todo mundo dizendo que esse menino é autista, que tu me enganou a vida inteira. E eu, cara, que bom que você está falando isso. E de o neuro falar assim, eu acho que eu fiz besteira. Eu falei, não, não foi eu que trabalhei bem, não, foi tu que fez besteira. Mas, pô, enfim. Então, essa questão, é o que eu falo para muitos pais. Em vez de ficar procurando, ah, eu estou procurando, eu preciso do diagnóstico, eu preciso. Ok, você precisa do diagnóstico. Concordo plenamente. Por quê? Porque você precisa vivenciar esse luto se realmente o diagnóstico foi esse. Porque existe o luto. Você idealizou aquela criança linda, bela, perfeita, o menininho que vai jogar futebol com o papai. O menininho não está nem aí para o papai, muito bem para a bola. Tá? E aí, é o que eu falo, normalmente eles são lindos e, e assim, não existe característica física. Então, é muito difícil a aceitação. Então, assim, muitas vezes eu falo para os pais, você precisa do diagnóstico realmente só para, né, beleza. Então, depois você me manda mensagem que a gente conversa melhor. Mas, assim, é isso. Em vez de só ficar procurando, eu sempre falo, em vez de só ficar procurando o diagnóstico, começa a ver quais são os desafios, e já tenta estimular para vencer. Pode ser que amanhã, sete anos, quando for realmente possível dar o diagnóstico, o médico fale assim, não é, não, se for é algo leve. Entendeu? Então, tá bom, gente, eu queria agradecer, tá, que já me comentaram ali. Qualquer coisa, me mandem e-mail, Facebook, WhatsApp, Telegram, tá, e eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho aí, de conhecimento, porque é pouco tempo, eu queria falar muito, mas, né, então, muito obrigada, e boa noite para todos, aproveitem o evento. e aí,